Deixa eu enriquecer aqui, deixa eu enriquecer a explicação. Eu gostaria muito, cara, que vocês saíssem dessa aula hoje entendendo essa história. Porque se o cara não entende isso, círculo de gonométrico vira uma matéria alienígena. Meu Deus, é impossível. E se o cara entende isso, meu, ah, bom, porra, é fácil. Eu queria que tu enxergasse essa facilidade. Só que pra que tu enxergue isso, a gente tem que fazer a coisa devagarzinho. Vamos fazer com validade, então. Círculo de gonométrico. Pô, aonde é que vem a ideia de seno e cosseno? Vem do triângulo? Caramba, então quer dizer que eu só posso usar seno e cosseno em triângulo retângulo. Se for um triângulo qualquer, joga fora. A não ser que tu pegue o meu triângulo qualquer e parta ele em triângulo retângulo. Aí, show de bola. Bom, se eu digo que o A é hipotenusa, B e C são catetos, o ângulo A é alfa, então este é o oposto e este é o? Então, o seno de alfa, tu tens que saber já que é C sobre A, e o cosseno de alfa, tu já tem que saber que é B sobre A. Então, primeiro eu estou supondo que tudo isso aí pra ti já tá. Ó, 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 professor. Porque se tu não estiver bem naquela parte, esquece. Não tem como tu passar por cima de um conhecimento que vai ficar faltando na tua cabeça. Tu sempre vai achar que é difícil, vai ficar iludido. Então, se tu mancha disso, ah, tranquilo, professor, cateto oposto e te acende, só que à toa, seno é oposto e poderoso, cosseno é te acende e poderoso, e tangente é coca, ah, tranquilo. Se não estiver tranquilo, volta e estuda isso. Senão eu estou dando um murro em ponta de faca. É impossível fazer entrar no teu cérebro algo que está faltando na peça pra tu entender. Aí tu vai desmistificar a matemática, vai ver que a matemática não é difícil, ela é comprida. É um jogo comprido. Se tu esqueceu a primeira regra e está lá no final do jogo, te arrombou. Beleza? Esse é o segredo. Pô, cara, tracei um ângulo. A ideia de dividir a circunferência em 360 graus é outra loucura do ser humano. A galera antigamente não sabia quantos dias tinha um ano, mas eles sabiam que era mais ou menos uns 360. Ah, vamos dividir os cinco em 360 partes, que ele representa aquela partezinha um dia do ano. Foi assim que inventava o 360. Ou seja, não está na Bíblia. Deus não escolheu aqui uma circunferência em 360 graus. O homem criou essa ideia. Tá beleza? Certo? Então, já que uma volta inteira nós vamos dividir aleatoriamente em 360, não é tão aleatoriamente. É o 360 é um número bom de trabalhar. Ele é divisível por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 12. Ele tem um monte de divisores. E como antigamente não tinha calculadora, o número tem bom bastante divisores aumenta a chance da resposta ficar bonita no final, né? Então, não é uma escolha qualquer. Se bem que tem o tal do grado. Alguém sabe o que é grado? É quatrocentos. É tu pegar uma circunferência e dividir em 200 partes. Cada parte é um grado. Então, tem matemático que usou grado para fazer suas contas. O que houve? Não é quatrocentos grados. É quatrocentos grados? É. É quatrocentos, obrigado. Então, é isso. Então, está tão morta essa ideia, né? Então, tu pega uma circunferência que vinha em quatrocentas partes, é isso? Cada parte é um grado? Confira? Na real, no início eles dividiram só o 90 graus em 100 partes. Aí, como tem quatro partes, se tornou quatrocentos grados. Ah, legal, legal. Na verdade, eu diria que tu está um pouco enganado, cara. Porque o objetivo, primeiro, foi pegar o número quatrocentos que está cheio de divisores. E não pegar o 100. Isso é um número ruim de trabalhar. Certo? Então, eles buscaram um número acima de 360, um número mais bonito, que tinha um monte de divisores. Então, primeiro eles criaram uma... Como é que você vê? Boa, gente. Vou discutir uma coisa com uma tela da gente. Então, tá bom. Olha só. Galera, triângulo retângulo. Lá, bom, eu faço uma pontilhadazinha boba. Virou um triângulo retângulo. Se isso aqui é alfa, e eu chamo esse tamanho de a grande sacada do círculo trigonométrico. Se eu vou fazer seno de alfa, vamos chamar esse ponto aqui de ponto A. Vamos chamar esse ponto aqui de ponto O. Vamos chamar esse... Como? Ótimo. Pode ser aquele ponto ali de ponto B. Quem é o seno de alfa? É o cateto oposto, que é esse tamanho. Posso chamar esse tamanho de OB? Posso, né? Sobre, que é um... Está dividido, passa. O tamanho OB representa o próprio... Ah, é por isso que nessa questão eu peguei o OB, que era aquele tamanho ali, ó. E disse que esse tamanho representava o próprio, porque foi assim que os matemáticos bolaram o círculo trigonométrico. Certo? Então é a própria definição do círculo trigonométrico que permitiu fazer isso. Esse... Se eu aplico o cosseno aqui, galerinha, para finalizar, quem é o cosseno de alfa? É o cateto O. Sobre? Está dividindo, passa. Quer dizer que esse tamanho, o que ele representa esse tamanho? Ele representa o próprio... Cosseno de alfa. E aí os matemáticos viram que fazendo um desenho, eu consigo estimar medindo esse tamanho do seno e o cosseno do ano. Certo? E aí o bacana dessa ferramenta é que se tu quiser extrapolar para ângulos maiores que... Funciona! Enquanto essa ideia de círculo trigonométrico, essa ideia de trigonometria só funcionava até 90. Então tu vê, com essa ideia, agora nós podemos trabalhar com um seno de 100, um seno de 1000, porque pode dar várias voltas do círculo trigonométrico e parar em algum lugar. Então expandiu a ideia da trigonometria, o círculo trigonométrico. Beleza? Se o cara entendeu essa definiçãozinha, agora eu entendo por que eu chamo isso de cosseno. Agora eu entendo por que eu chamo isso de seno. Agora eu sei por que no primeiro quadrante, quando eu aumento o ângulo, o seno aumentou, está vendo? E o cosseno diminuiu. Agora eu sei por que quanto mais próximo de zero, mais próximo de 1 é o cosseno. Está quase preenchendo todo o eixo. E por que o seno fica pequenininho próximo de zero? Agora eu entendo por que quanto mais próximo de 90 graus eu estou, o cosseno vai crescendo, chegando a 1. E o cosseno vai minguando, diminuindo. Aí o cara começa a entender se o trunométrico foi legal. Beleza? Desculpe ter me alongado, mas é porque eu gosto de ajudar todo mundo, a galera que está lá na frente, o pessoal que ainda está aprendendo esse detalhezinho ali. Bonita pergunta, estou orgulhoso. Vamos para a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.